Olá, meninas! Cheguei, viu? Tô na área. Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso cantinho Tânia multi-artes. Bom, meninas, hoje eu vim com uma reciclagem. Vou estar usando aqui, vou fazer um suporte, não, hoje, terá que dar um branco nessa memória. Um porta-tré com porta-lápis para o dia dos pais, usando uma caixinha de leite condensado, tá? Qualquer caixinha de leite condensado, a gente lava ela, higieniza, deixa secar direitinho, certo? Corta aqui, ó, as beiradinhas delas, as pontinhas, e vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai cobrir dentro. Eu já cortei aqui, olha, um pedacinho. Se vocês não quiser encapar dentro dela, então, deixa assim mesmo, tá? Deixa só ver aqui, um. Aí, a gente corta duas vezes o EVA na medida da caixa, tanto de fora como dentro, ok? É a mesma medida, ó, a medida de fora e a caixa. E a de dentro é um pouquinho de nada menorzinha, mas só pra colar aqui dentro, eu fiz um fundo aqui pra colocar lá embaixo. Vou botar cola lá embaixo e vou pegar aqui, olha, cortei aqui o fundo, vou botar essa aqui lá dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, pega a ponta da tesoura e vou colocando lá embaixo. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Em off, porque tá ruim pra eu colocar aqui, mostrando a vocês. aqui embaixo. Mas isso aqui é opcional, tá, meninas? Vocês coloquem se quiserem. Se não quiser, deixa ele sem cobrir. Mas dá, olha, tá vendo? Coloquei. Ó, conversando, conversa vai, conversa vem, eu coloquei, tá vendo? É só ter um pouquinho somente de paciência. E ele vai ficar lá embaixo. E pra colar aqui dentro, né, a parte de dentro, deixa eu ver qual foi, mesmo que eu cortei, essa aqui é a de, tanto faz, dentro, fora, vamos usar essa daqui. Eu faço assim, dobro aqui, ó, dobrei aqui, e pá, coloco aqui dentro, olha. Tá vendo? Só colocar aqui dentro. Pronto. Venho com a tesoura e faço isso assim, ó, somente pra ela encaixar aqui. Depois de acertada, eu trago essas viradinhas aqui pra fora. Olha. Esse EVA aqui, ele, esse EVA aqui, ele é bem fininho. E é porque eu não sei as espessuras desses EVA, gente, aí eu nunca digo. Eu nunca digo, né, o nome, eita, tá balançando aqui, acho que a pistola da cola quente tá batendo aqui. Olha, faço assim. Nele todinho. Peraí. Olha. Tá vendo assim? Então. Só pra dar uma organizada aqui somente, tá? Venho aqui assim, a mesma coisa, olha. Não precisa sair bem certinho, não, porque a gente vai botar a parte de fora, né? Pronto. De dentro já tá todo... Todo arrumadinho. Pronto. Agora eu vou colar aqui, no capa, a parte de fora. Aí eu venho aqui, olha. Vamos aqui bem certinho. Pronto. Passa a cola, a gente tá batendo aí no suporte, porque tá do lado direito. E a pistola da cola quente também tá do lado direito. Como eu só sei trabalhar no lado direito, né? Eu não sou canhota, sou destra. Então, aí... Deixa eu só ajeitar aqui. Vai bem assim. Bem certinho, tá? Encapa ele bem direitinho. Passa a cola aqui e aqui. Pronto. Olha. A emenda vai ficar pra frente, tá? Vai ficar pra frente. Vou colar aqui o fundo, que eu esqueci de trazer um pedacinho pra colar. Aqui também. E eu volto aqui com vocês, pra gente estar decorando aqui a frente da caixinha. Pronto. Então, meninas, voltando aqui. Com a minha caixinha toda encapada. Certo? Meu porta-lápis, né? Meu nome, né? Tem que ser do papai. O porta-lápis do papai. Né? Isso aqui é uma ideia ótima pras professoras de escola estar ensinando pra os alunos, né? Pra dar uma lembrancinha diferente. Então, cobrei ela todinha e com a mesma cor eu vou fazer a camisa dele, né? Eu vou pegar um EVA no tamanho... No tamanho... Vou pegar a régua, tá? No tamanho... Deixa a caixinha aqui. A gente vai pegar um EVA da mesma cor que a gente cobriu. No tamanho de... Na altura... De 14... Deixa eu ver. 14 centímetros. Deixa eu ver se é o tamanho da caixa. A caixa tem 13... Não, tem 12. A altura da caixa tem... 13 centímetros. Então, a altura do papel, ele... Da... Da camisa tem 14 centímetros de altura por 13 de largura. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma desmarcação aqui. Eu vou pegar a caixa e vou ver aqui, olha. A largura da caixa. A altura. E a largura. Eu faço um risco de um lado aqui. Um risco do outro. Tá? Pra tá cortando aqui, olha. Corto esse lado. E corto o outro. Ok? Pronto. Depois que eu cortar aqui, eu dou um cortezinho aqui. De... Deixando 2 centímetros por 3. 2 centímetros... Gente, eu errei aqui. Sinceramente errei. Porque eu queria uma camisa com uma manga. Né? Eu queria uma camisa com uma manga. Entendeu? Não era pra eu ter cortado... Tudo, não. Mas vamos lá. Vamos ver como vai ficar essa. Né? Porque essa aqui vai colar aqui. Eu vou trazer essa parte pra aqui, pra frente. Olha. E essa aqui, tá vendo? Só que eu queria que ela ficasse com uma manga aqui de lado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha manguinha da seguinte forma, né? Fica até melhor, mais fácil pra vocês fazerem, né? Também, olha. Eu vou pegar aqui o EVA. Veja aqui. A altura da minha manguinha. E eu vou cortar aqui um quadradinho. Vou dobrar aqui. E vou cortar. Vocês estão vendo que eu não dei pausa no vídeo. Porque não era desse jeito que eu queria fazer. Eu queria fazer a manga. É... Já... Como é que se diz? Já... É... Inteira aqui. Eu queria a manguinha inteira, tá? Então, já que eu não consegui, o que é que eu vou fazer agora? Já cortei aqui um quadradinho, olha. Certo? A largura aqui da manga, vocês definem aí. Como vocês querem. Como são duas mangas, a gente tem que cortar os dois pedacinhos iguais. Pra não ficar nenhum maior, nenhum outro menor. Aí, aqui, olha. É onde eu vou colar. Então, eu vou, vejo aqui, a altura. É isso. Vou passar cola aqui. E já vou colar a minha manga aqui de lado. Tá? Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. Vejo a mesma direção. Gente, eu tô batendo nesse suporte. Não é pra bater. Olha. Tá a mesma direção. A mesma direção. Tá vendo? Numa altura de três centímetros. É que eu vou colar aqui. A manga da camisa, né? Que não era desse jeito. Não tem nada não. Quando eu trouxer outra ideia, aí eu trago do jeito que eu tava pensando em fazer. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a parte da camisa. E vou estar colando aqui, certo? Olha. Eu vou estar colando. Aqui. Deixa eu só botar mais uma. A cola já acabou. Nunca veio com essa cola colar. Essa cola não rende nada. Só que é nada. Olha. Aí, eu venho com essa partezinha aqui da camisa. Ok. Pronto. Venho aqui na pontinha aqui. E nesta outra pontinha, eu boto um pinguim de cola e trago aqui pra o meio. Olha. Aqui é pra estar. Fazendo a gola da camisa. Olha aqui. Tá vendo aí? Pronto. Só que tem um porém, gente. Antes de eu fazer isso, vocês podem fazer uma gravatinha e colar uma gravata. Mas, no meu caso aqui, eu não quero uma gravata. Eu quero essa base aqui. Eu vou descolar aqui um pouquinho, mas eu vou subir. Olha. Tá colado aqui. Pronto. Fiz isso. Vou passar cola nessa partezinha aqui azul. Mais claro. Isso é um azul mais claro. E vou colocar aqui no meio. Veja aqui embaixo. E... Pronto. Aqui assim, olha. Eu vou estar colando a gola. O restantinho da gola, né? Faço cola aqui, por baixo. E faço isso, olha. Veja bem, tá? Pode até abrir mais um pouquinho aqui. Pra ficar bem certinho. Aqui. Pronto. Peraí, só abre mais um pouquinho. Assim. Agora, olha. Pra essa pontinha ficar rente a esse e esse aqui, rente a esse. Tá vendo? Pronto. Isso aqui é um modelinho de uma camisa, né? Não é uma camisa com gravata, porque nem todos os papais usam gravatas. Aqui, no meio, a gente vai colar os botãozinhos que eu tenho aqui. Tudo colagem. Eu tenho os botões aqui. Então, vamos ver lá quais os botões que eu vou estar colocando, olha. Vou colar um aqui. Vou ver se eu tenho igual. Outro aqui. Que são os botões da camisa. Todos com esse buraquinho pra cima ou de lado, né? Tem que ser tudo por igual, tá? E outro aqui. Olha. Pronto. Aqui na golinha, pode-se colocar um diferentizinho, né? Bem diferente, bem miudinho. Se vocês tiver botões. Se vocês não tiver, vocês podem estar colocando o próprio EVA. Faz um círculo e coloca o próprio EVA, tá? Eu vou colocar um aqui. O outro aqui. Olha. Esse aqui é menorzinho que esse outro que eu colei no meio. Pronto. Vou fazer daqui. E não precisa colocar um bolsinho, não, porque eu já deixei esse detalhe aqui no meio. Aqui na manga. Vocês podem estar fazendo com esse detalhe azul aqui e aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Deixa eu só pegar um pedacinho do EVA. Pra estar fazendo esse detalhezinho. E volto aqui com vocês. Ó, meninas. Tá aqui o resultado. Aqui é um porta-caneta, olha. Pra estar colocando a caneta. Procurar uma posição melhor pra vocês verem. A manguinha que eu queria fazer não era bem assim. Eu queria ele todo por igual aqui, tá? Mas, quem sabe, no próximo passo a passo eu farei esta camisinha dessa outra forma. Como eu queria fazer. Aqui. Eu queria fazer aqui, né? Mas, ficou legal também. Dessa forma, gostei. Amei o resultado. Pode fazer ela com um bolsinho, né? Fazer essa partezinha aqui. Menorzinha, mais estreitinha. Pode ser uma gravata no lugar disso aqui. Tá? Olha como ficou. E isso aí é o resultado, tá? Então, no final do vídeo eu vou deixar aqui a foto. No final do vídeo eu vou deixar a foto aqui. Pra vocês verem como que ficou. Olha. Procurando a pulsão pra vocês verem melhor. Olha. Como ficou. Tá parecendo uma camisa de motorista, né? O papai motorista, olha. E coloca dentro. Aproveitou a caixinha. E é isso aí, meninas. Bora fazer arte. Fiquem com Deus e até a próxima ideia. Podem fazer uma outra cozinha, né? Que dê mais destaque. Certo? O cheiro aí pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.